O projeto Atendendo pela Vida, todos no combate ao Covid-19, começou em Nanuc no mês de março. A iniciativa partiu deste médico. Com 10 anos em Nanuc, o doutor Jorge Jael resolveu retribuir o acolhimento que teve por parte da população de uma forma muito importante e quando a população mais precisava. Tive um momento que a gente viu a necessidade de poder ajudar as pessoas frente a essa pandemia. Pandemia que veio, ninguém esperava isso. E uma forma que eu pude ajudar é o que eu sei fazer, é medicina e atender a população. Então, frente a isso, eu quis me doar nessa questão da pandemia para ajudar mesmo, ajudar a população mais carente de Nanuc, que não tem condições de poder estar pagando a consulta, fazendo exame, fazendo raio-x. Então, a ideia foi essa, de estar fazendo esse projeto. Os atendimentos acontecem todas as segundas e quartas-feiras, de seis da tarde às oito horas da noite, no Salão da Maçonaria Estrela do Mucuri, que fica na Rua Juiz de Fora, número 532, no centro de Nanuc. A gente está em atendimento aqui na loja maçônica, na Rua Juiz de Fora, toda segunda e quarta-feira, das dezoito horas às vinte horas. Só a população vindo, tá? Geralmente a gente atende em média 30 pessoas por dia, mas se chegar alguém necessitando, a gente está atendendo também, tá? Está sendo divulgado nas redes sociais e os próprios voluntários também fazem a divulgação do projeto. Todo atendimento oferecido entre consultas, exames, testagem, medicação, orientação, fisioterapia pós-Covid é gratuito e direcionado à população carente da cidade, que está com sintomas característicos da Covid-19. O princípio, quando foi criado, seria mais a população carente, que não tem condições de estar pagando a consulta e o exame. Mas todo mundo que vir à consulta vai ser atendido, tá? Toda a população. Segundo o médico, já está comprovada a importância do atendimento precoce no tratamento. Um ano e cinco meses, seis meses que a gente está aí na pandemia, quanto mais precoce iniciar o tratamento, menos complicações o paciente tem, tá? Então, assim, de suma importância o paciente procurar logo nos primeiros dias de sintomas para já iniciar um tratamento e ter um melhor acompanhamento. Prova disso são os números positivos durante os quatro meses do programa. Foram 451 pacientes atendidos, foram nove hospitalizações, 411 pacientes tiveram alta, 10 pacientes foram para o isolamento domiciliar, não houve óbitos. Foram realizados 180 testes, 122 deram positivo e 58 negativos. Outra situação citada pelo médico foi a importância da vacinação contra a doença. Que todos tomem a vacina, tá? Mas desde que saibam que a vacina, até o momento, não é 100% eficaz. Mesmo que se vacine, que mantenha, tá? Os cuidados de não aglomerar, de ainda usar máscara em ambiente público, usar álcool em gel, tá? Para que não ocorra de se infectar, mesmo após o uso da vacina. Como todo atendimento no local é voluntário, para que o projeto continue, é importante o apoio da população. Segundo o doutor Jorge Jael, o material disponível terminou no atendimento de ontem. E para a próxima quarta-feira, é necessária a doação de material hospitalar e de proteção, como luvas, máscara, álcool 70%, também medicação e testes rápidos. A gente vive exclusivamente de doações, tá? Então, quem quiser ajudar e poder doar, tá? A gente aceita o álcool em gel, máscara, luvas, medicações, os kits de teste, tá certo? Então, todos que puderem ajudar, toda doação é bem-vinda. Quem não puder ajudar, ore para que nosso projeto continue e os pacientes não piorem. As doações podem ser entregues na própria loja maçônica durante o atendimento aos pacientes. Para o agendamento ou para doações, você pode também ligar para o telefone 991 29 6704.